Ela foi vendedora de bolos e animadora de festas. A determinação e muito trabalho aliados ao suporte de uma incubadora de empresas tornaram Tatiana Moura uma empresária de sucesso em marketing e comunicação. Conheça a história dessa jovem empreendedora. É porque eu acredito que as pessoas quando elas estão bem elas trabalham melhor. Fato. Você vai conhecer agora uma empresa que nasceu dentro de uma incubadora em uma faculdade de Brasília. Essa empresa conquistou bons clientes, completou 10 anos e já caminha de uma forma autônoma no mercado. É uma agência de marketing e comunicação. A fusão com uma grande empresa é um sonho em realização. O próximo, a conquista de novos mercados. A gente já está aí calculando quais são os mercados que a gente vai expandir. A gente tem novidades aí, provavelmente uma fusão com uma outra grande empresa de mercado porque a gente foi o convidado para fazer essa fusão. Eu acho isso fantástico, mas o sonho é crescer. Sonhar, vislumbrar, é com essa publicitária mesmo. De família de servidores públicos, Tatiana Moura optou por um caminho diferente, graças a um espírito empreendedor desde a adolescência, quando vendeu bolo, pão de mel, animou e organizou festas. Hoje é uma das sócias da agência de marketing e comunicação, que completa 10 anos de existência. Uma iniciativa que foi testada dentro de uma universidade de Brasília, deu certo e hoje é um espaço habitado por jovens mentes criativas. A agência de Tatiana oferta planejamento estratégico de marketing e lançamento de novas marcas. Também consultoria e pesquisa de mercado. A publicitária Maria Cristina é funcionária, gosta do trabalho, mas acha que é preciso ter coragem para se aventurar nesse mercado. Não é fácil, acho que a pessoa realmente tem que ter muita dedicação, mas é possível. Eu acho que tendo bons contatos e tendo realmente garra para ir atrás de equipe, ter uma equipe bacana, eu acho que é possível sim. A agência ficou incubada por três anos antes de ganhar o mundo. Sara, que trabalha na produção da empresa, dá a opinião dela sobre se testar o negócio antes de mostrá-lo para os consumidores. A gente não sabe como é que é o mercado de trabalho. É tanta informação nova que é bom a gente testar primeiro, ver como é que funciona, ver se dá certo para trazer para o mercado, né? Porque o mercado é grande, então a gente precisa dessa incubadora mesmo. A vantagem de se experimentar uma empresa é descobrir a tempo, por exemplo, que aquela ideia que parecia boa não é assim tão necessária quanto se pensava. E isso acontece o tempo todo. Normalmente esse processo de não dar certo, ele já é descoberto durante o período de incubação. O próprio empreendedor percebe que ele precisa amadurecer mais a ideia dele ou que o produto dele realmente não é uma necessidade de mercado. Então, esse processo é amadurecido durante a incubação. E a própria incubadora oferece as ferramentas de gestão, enfim, as ferramentas necessárias para que ele faça essa alta análise, esse diagnóstico. Tatiana Ensina optou por atender não as grandes empresas, alvo da maioria, decidiu nadar contra a maré para fugir da concorrência predadora. Buscou um espaço de mercado, o dos micro e pequenos empresários. Ninguém quer entender o cara que está começando. Ninguém quer entender o cara que não tem muito dinheiro, mas tem uma ótima ideia. E eu optei por fazer o contrário. Quando eu tinha uma grande ideia e tinha lá uma possibilidade de crescer, teve uma incubadora que apostou em mim. Então, eu tenho como obrigação apostar nas pequenas e médias empresas. O suporte no início da agência veio de uma incubadora que fica em uma faculdade particular de Brasília. Eu tive o suporte de uma instituição que tinha todo o carinho, todo o suporte que uma empresa inicial precisa. A palavra suporte é em todas as áreas. Porque hoje você alugar uma sala, você pagar consultor, você ter orientação, são coisas que custam muito dinheiro. E a incubadora, ela consegue te dar isso num custo muito menor. Uma outra coisa que chamou muita atenção, que me ajudou a desenvolver no mercado, era a chancela da universidade. Então, a universidade falava assim, olha, não é uma empresa júnior, é uma empresa de mercado, ela tem nota fiscal, sendo pejorada como qualquer outra, mas ela tem a nossa chancela, ela tem o nosso aval, ela tem o nosso nome e a gente leva isso junto. E era paralelo isso. Eu levava o nome da universidade, crescia, e a universidade levava o meu nome e o projeto dela também crescia. Então, esses dois pontos foram fundamentais. A incubadora que apoiou o Tatiana existe há 11 anos e é gerenciada por Érica Lisboa. A gente montou esse programa primeiramente voltado para a comunidade acadêmica, mas depois acabou tendo uma demanda muito grande também do mercado. E hoje a gente já atende tanto quem é aluno, ex-aluno, professor, funcionário, mas também a comunidade de modo geral. Rodrigo, um dos sócios da agência, não tem dúvida. Considera que o sucesso do trabalho hoje está ligado ao fato da empresa ter ficado incubada no passado. É bom porque você tem uma base, né? A empresa, por ela ter sido uma empresa incubada, você passa por experiências que você tem uma segurança ali, uma ajuda, e isso dá mais segurança para o futuro. Hoje a gente tem um alicerce, uma base melhor. E para quem tem uma ideia, a gerente de inovação do Sebrae, Flávia Firme, lembra que no país existem incubadoras de muitos tipos de negócios. Nós temos a incubadora de base tecnológica, que trabalha com empresas altamente inovadoras, desenvolvendo produtos que não existem no mercado. Nós temos as incubadoras dos setores tradicionais, né, que trabalham, aí já não tem tanta inovação de ruptura, como a gente fala, né, mas uma inovação mais de processo, de produto, um produto que sofre uma adequação, uma melhoria, e trabalha nos setores mais tradicionais. E as incubadoras mistas, que têm esses dois tipos de perfis. Hoje em dia também já estão surgindo outros tipos de incubadoras, né, incubadoras sociais, por exemplo, que trabalham exclusivamente com projetos sociais. Tem incubadoras que trabalham com projetos de cultura, né, Então, a gente já está percebendo um leque novo, que é uma necessidade de mercado também, né. E o desenvolvimento aqui tem nome, motivação. Acabou. Mas se você quiser mandar um e-mail para a gente, com uma sugestão de reportagem, fique à vontade. O nosso e-mail é reporter.justiça.stf.jus.br Eu volto na semana que vem. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto